Mais um concorrente para o FIFA? Por um lado sim, por outro lado não. Você vai entender tudo no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixa seu like se gostar do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que a gente tem um curso do zero aos 100 mil inscritos. Para você que tem canal, deseja ter canal, quer monetizar, quer ganhar uma grana com o seu trampo aqui no YouTube, eu te dou várias dicas, vários macetes para você monetizar e ter o seu trabalho com o seu canal aqui no YouTube. Entra lá no meu e-mail, me pede o curso que eu te passo, 35 pila, você manda o pix, já te passo o curso, as videoaulas e a gente sempre vai seguir atualizando. Bueno galera, temos para vocês hoje a gameplay, entre aspas, de gols. Uma gameplay de pré-alpha, ou seja, pré-alpha. O jogo está muito cru, não tirem conclusões definitivas por uma pré-alpha. Vocês vão ver que a bonequinha lá que chuta, ela tem uma animação bonita, tem uma animação legal, mas depois do chute, vira uma coisa tenebrosa. Tudo bem, tudo bem, o jogo está em pré-alpha e muito provavelmente vai chegar no ano de 2024. Será que esse jogo vai ser um concorrente para o FIFA? A gente pode analisar por dois prismas. Por exemplo, vai ser um jogo arcade, como o FIFA é, vai ser um jogo fantasioso, como o FIFA é. Pessoal, tirem da sua cabeça que o FIFA é simulação. Só para quem joga modo carreira e mexe nos sliders, tem alguma simulação, mas os FIFAs do passado eram mais realistas. Hoje, a EA Sports, ela entendeu que não precisa fazer um jogo real, muito pelo contrário. Se a EA der um jogo arcade, as pessoas vão gostar mais, porque o jogo vai ser mais rápido, vai ser melhor para driblar, e gols não fogem muito disso. Vai ser um jogo arcade. O Andreas Thorstensen, que é o desenvolvedor do jogo, o CEO da empresa que está desenvolvendo gols, já disse, vai ser um jogo arcade, a gente quer um jogo divertido, a gente quer um jogo futurista, um estilo FIFA à volta da vida, vai ser esse estilo, e cara, pode concorrer com FIFA no sentido de ser do mesmo ramo, do mesmo nicho de jogo. Jogo de futebol fantasia, jogo de futebol arcade. FIFA, gols e o EFL vão ser desse jeito. Estilo futebol mais fantasioso. Por um outro lado, não compete com o FIFA em termos de visualizações, em termos de venda, dinheiro, hype, tudo isso o FIFA tem bem mais. Então os concorrentes do FIFA seriam quem? Fortnite, seria Red Dead Redemption, seria GTA V, sabe? Jogos que vendem tanto hoje quanto o FIFA, que ganham tanto dinheiro quanto o FIFA em termos de microtransações. Então o gols não chega nem perto, não faz nem cócegas no FIFA, nem fará no início, infelizmente. Então não dá pra dizer que concorre. Então é uma concorrência difícil da gente analisar. Eu acho que assim, a cartada na manga é o free to play, ou seja, de graça. No início um monte de gente vai baixar. Nós que temos canal, estamos divulgando, nós que falamos aí desse jogo, estamos divulgando. Então as pessoas vão lá, vão dar uma chance e com certeza vão baixar, por ser de graça, mas isso não garante sucesso. A empresa, pessoal, precisa desempenhar um excelente papel com o jogo. Um papel muito mais importante, um papel muito mais caprichado, muito mais interessante do que jogos pagos. Porque assim, se você baixar gols e achar uma porcaria, você vai desinstalar na mesma hora. Diferente de um cara que vai pagar por um jogo bosta. Por exemplo, comprei lá o Cyberpunk. Não gostei. Poxa, o jogo tá todo bugado. Eu deixo de lado. Poucas pessoas vão atrás de fazer o reembolso. Pois é, algumas desconhecem os seus direitos, então deixa eu lá. Vou esperar, alguma hora atualiza e o jogo fica bom. Ou eu jogo essa porqueira mesmo porque eu já paguei. Vou desinstalar, não vou dar dinheiro pra essa empresa que fez o gols. Não vou gastar com microtransação, então o jogo seria um completo fracasso. Por isso, pessoal, que eles precisam mandar muito bem depois que lançarem o jogo. O jogo precisa ser muito bom, ter uma gameplay viciante, ter muitos conteúdos pro jogo ser bacana, pro jogo ser rentável, pro jogo se pagar, né, pessoal? Falando sobre essa pequena gameplay, eu gostei da animação do chute, da física da bola, mas depois que a menina chuta e desanda a maionese, né? Aí fica extremamente arcade. Então a condução eu achei legal, a proposta achei legal, achei bem interessante. Só o problema é quando a boneca chuta e, tipo, ela esquece física, esquece tudo, né, pessoal? Mas, por enquanto, pra uma pré-alpha, eu gostei. Eu gostei e, na minha visão, tem futuro. Esse jogo tem potencial, principalmente se cada um de nós fizer o seu boneco, se cada um de nós for jogar uma espécie de Pro Club, sabe, da vida, eu acho que tem muito futuro. Porque, assim, jogo de graça, tendo um Pro Clubs, cada um tendo o seu personagem, sem handicap, sem pay-to-in, sabe? Cara, pode ser um jogo bem maneirinho, sim. E você, o que que está achando de gols por enquanto? Acha que pode rivalizar com o FIFA ou não? Comente aqui embaixo pra mim saber a tua opinião no campo dos comentários. Falou! E você, o que que está achando de gols por enquanto? E você, o que está achando de gols por enquanto?